Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje, sexta-feira, dia primeiro de maio do ano de dois mil e vinte, nós estamos comemorando a data de nascimento de um grande ícone da doutrina espírita que é Euripides Barzanuf. Nós vamos eh aproveitar hoje então a nossa preleção da AMI para falar um pouco sobre Euripides Barzanufo, lembrar desse grande homem que segundo Chico Xavier foi um dos maiores médios que nós já já tivemos aqui nesse mundo e olha que Chico Xavier tinha todas as mediunidades também, né? Pra ele fará isso, veja o potencial que era Euripides Barzanufo. Pois muito bem, então nós vamos saudando a todos vocês de todo o Brasil que nos acompanha, os grandes amigos de outras doutrinas, amigos que não são de nenhuma doutrina, de todas as casas espíritas que nós frequentamos, que nós costumamos ir fazer os nossos evangelhos musicais, fazer as nossas preleções, apresentação com o grupo Castelã, saudamos todos vocês agora nesse momento, mas vamos lembrar um pouco, né? No século dezenove, século dezenove, cidadezinha de Sacramento, Minas Gerais, né? Residia ali um humilde casal, o nome dele era Hermógenes Ernesto de Araújo, mais conhecido como Mujico, Mujico, e a dona Jerônima Ferreira Almeida, mais conhecida como dona Meca. Foi ali no dia primeiro de maio do ano de mil oitocentos e oitenta, que nasceu essa pessoa que nós estamos falando. Terceiro filho, eram doze, né? Terceiro filho que foi batizado com o nome de Euripus Barzanufo. É um espírito, segundo consta, segundo Chico Xavier, da esfera crística, destinado a entrar para a história da educação do espiritismo no Brasil e no mundo, e seu coração era uma fonte de compaixão, daí ter recebido o cognome, né? De apóstolo do Triângulo Mineiro, assim que Euripus Barzanufo é conhecido. Mas ele era um espírito de Escócio, a gente vê o livro chamado A Grande Espera, de Corina Novellino, e ele próprio Euripus, é que é o espírito que passa para ela, ali naquele livro nós ficamos sabendo que o jovem Marcos, um dos personagens daquele livro, era o próprio Euripus Barzanufo, que quando jovem se encontrou com o mestre Jesus. Olha que interessante. Então, ele vinha como uma pessoa que já tinha muito conhecimento, muita bagagem moral. E a infância de Euripus e seus doze irmãos não foram nada fáceis, né? Eles enfrentaram grandes dificuldades financeiras. E Dona Meca se apegava muito a Euripus. Por quê? Porque ele era o mais franzininho de todos, era o mais fraquinho. Ele fez os estudos primários na escola do senhor Joaquim Vaz de Melo Júnior, conhecido como o senhor Tatinho. É muito inteligente, muito inteligente mesmo. Mas, como a família era pobre, o que que ele fazia? Ele costumava pescar num rio ali perto e trabalhava também no armazém do pai dele. E com os peixes que ele pegava, ele vendia e comprava os livros dele para não dar prejuízo para os pais. De doze para treze anos, ele foi um dos fundadores do Grêmio Dramático de Sacramento e fez interpretação de várias peças, né? Muito bom ator também na juventude, era Euripus Bazanufo. Nos anos de 1889 para 1901, né? Então ele já estaria ali entre nove e onze anos, ele estudou no Colégio Miranda. Esse Colégio Miranda era dirigido pelo professor João Dervil de Miranda. João Dervil de Miranda. E logo quando ele entrou no colégio, ele já foi levado para uma classe mais acima, porque ele era muito inteligente. Então a inteligência dele estava acima das crianças que estavam da idade dele. Ele, inclusive, monitorava muitas aulas. Acabava ele dando muitas aulas, ensinando muito para as pessoas. Foi o próprio professor Miranda que, em certa ocasião, chamou o pai de Euripus Bazanufo, seu Mojico, e disse que a escola dele, infelizmente, não tinha nada mais para ensinar para Euripus. Ele estava muito além de tudo da competência, da capacidade que a escola tinha para ensinar. E ele, a partir daí, ele começou a se interessar muito mesmo pela leitura, para conhecer as coisas, né? Ele, assuntos médicos, por exemplo, teve o doutor Onofre, que passou uma temporada lá na casa dele, e ele ganhou alguns livros ali, que ele estudava medicina o tempo todo. Em 1912, era um sonho dele, em 1912, ele viajou com o pai dele para o Rio de Janeiro, que ele pretendia entrar na escola de medicina, e conseguiu a vaga para ir para a escola de medicina. Mas, o que que aconteceu? Nas vésperas da ida dele para o Rio de Janeiro, dele se mudar para o Rio de Rio de Janeiro, a dona Meca teve um acesso, uma crise, né? Que hoje nós sabemos que é nada mais, nada menos do que passividade que ela estava dando. Mas eles não sabiam o que que era, achavam que eram os desmaios, alguma coisa assim. Inclusive, Euripus se interessava muito pela medicina, porque ele queria ajudar a mãe, ele queria curar a mãe. Mas, como aconteceu esse problema com ela, nas vésperas da viagem dele, ele se reuniu com demais irmãos, que eles eram muito unidos, e chegou à conclusão que a mãe precisava dele, ele não iria para a escola de medicina. Mas, o que que aconteceu? É, ele se tornou um autodidata, pra, pelo que Euripus Bassanufo fez durante a, a vida dele aqui, dá a impressão até que ele era um doutor formado. Não, ele não tinha curso superior, ele era autodidata mesmo, estudou homeopatia nos livros de um amigo também, de nome Ormênio, é, no início, também procurando a cura para a mãe dele, né? Com os próprios recursos, ele criou uma farmácia, ficou muito conhecido pela farmácia que ele criou, a farmácia homeopática, né? Que atendia principalmente as pessoas necessitadas, mas não deixava de atender todas as pessoas que o procurassem, pedindo remédio, pedindo ajuda de alguma maneira. Então, pouco a pouco, Euripus foi se revelando um profundo amor que ele tinha pelos seus semelhantes, pelo próximo. Cada vez mais, se tornava uma pessoa carismática, benquista, amiga de todos. E graças à inteligência dele, essa inteligência privilegiada no seu e o seu próprio esforço, é claro, né? Ele tinha profundos conhecimentos de medicina, de direito, dissertava sobre astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura com extraordinária segurança. Então, era uma pessoa de uma mente privilegiada mesmo. No dia 31 de janeiro do ano de 1902, por iniciativa dele, né? Foi fundado o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio. Então, ele criou o Liceu Sacramentano, lá na cidade de Sacramento, é claro. Não recebia salário do liceu, não. Vivia com o salário que recebia lá do armazém do pai dele. E ainda usava algumas economias dele para manipular os remédios lá na farmácia para dar para as pessoas necessitadas. Em pouco tempo, a fama do colégio-liceu cresceu, atingia até outras cidades. Todo mundo queria colocar as crianças e os jovens, né? Para estudar ali na escola, porque era muito famosa, ele se cercou de muitos profissionais competentes para fazer isso. Ali na direção e os profissionais, professores que ele contratava eram muito conceituados. Nesse mesmo ano de 1902, ele lançou, ele lançou lá na cidade, o jornal Gazeta de Sacramento. Primeiro jornal da cidade de Sacramento, então, foi lançado por Eurípides Barzanufo. Ele era considerado uma das figuras mais importantes de Sacramento. Aí ele se candidatou a vereador especial e com expressiva votação foi eleito. Olha só, pessoal, com apenas 22 anos de idade, olha quem era esse homem. Ocupava cinco funções de responsabilidade em Sacramento. Talvez as cinco funções mais importantes, se a gente for acumular essas funções. Professor e diretor do liceu sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade de Vicente de Paulo, importantíssimo ser secretário. Lembrando que o secretário é aquele que tinha privilégio de ler os livros, de ser amigo dos bispos, amigo dos padres, muito do jeito que ele gostava de ler, conhecia muito bem a Bíblia, Eurípides Barzanufo. Então, vamos cantar uma música aqui para homenagear. Essa música tem o título Eurípides Barzanufo mesmo e é do nosso grande amigo Sérgio Santos, nosso irmãozinho Sérgio Santos, lá de Uberaba. Chama-se Eurípides Barzanufo, né? Andava por entre os caminhos, levando o remédio nas mãos, curava deixando a alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre do mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido, Eurípides é a caridade em ação, seu nome me lembra, Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido, Eurípides é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Irmão querido, Eurípides é a caridade em ação, seu nome me lembra, Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido, Eurípides é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Eurípides é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Eurípides é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Eurípides era esse homem mesmo que andava pelos caminhos ajudando a todos da melhor maneira possível, que ele podia com toda a caridade, com todo o amor, com toda a simplicidade e com toda a sabedoria que ele tinha. Agora, vamos abrir um parênteses aqui um pouquinho, falar de outra pessoa que está relacionada com Eurípides e o Eurípides e o Bazzanufo. Eu quero falar de um homem, ou homenagear até nesse momento, chamado Mariano da Cunha Júnior, Sr. Mariano. Sr. Mariano é um vulto que quase as pessoas acabam esquecendo, entre esses grandes espíritas brasileiros. Embora eu tenha o seu nome muito exaltado para aquelas pessoas que o conheceram. Ele era um médium de excelentes qualidades, psicógrafo, de efeitos físicos, de cura. Foi um pioneiro espírita. Mais do que isso. Mais do que isso. Ele guarda a honra de ter sido o introdutor de Eurípides e Bazzanufo no Espiritismo. Foi ele que conseguiu trazer esse homem para o Espiritismo. E era tio de Eurípides. A 14 quilômetros de Sacramento, é uma história interessante, existia uma fazenda, ou existe até hoje a fazenda, que chama-se Santa Maria. Ali residiam alguns familiares de Eurípides. Quando a partir da segunda metade da década de 1880, por ali, 1885, 1886, começaram a acontecer muitos fenômenos espirituais de natureza física. Muitos de vocês já viram falar no Redsville, nos Estados Unidos, onde tudo começou, eles falam. Na fazenda Santa Maria foi a mesma coisa. Em plena luz do dia, qualquer hora, eram panelas que começavam a voar dentro das casas, as portas e as janelas abriam e fechavam, mesmo estando fechadas. Durante a noite ou durante o dia, ouvia-se vozes de pessoas que não estavam na casa, aparecia-se vulto, assombração, tempestades de pedra caíam em cima das casas, apareciam as pessoas dentro da casa, todas elameadas, com mãos de lama assim no corpo, e as pessoas falavam que ninguém tinha tocado nelas. Então, imagine um arraialzinho, que não é nem cidade, né? É uma fazenda, um arraial. Moravam muitas pessoas ali, mas todo mundo quase vendo essas coisas. Super assombrados, ninguém sabia nada disso. Então, esses fenômenos de efeitos físicos, eles estavam deixando os moradores apavorados, com certeza. Mas isso coincidiu com a chegada de Mariano Cunha lá, do senhor Mariano, que ele tinha casado com uma moça chamada Irundina de Janira. Só que a Irundina de Janira era a neta do capitão São Roque, que era um líder ruralista e ligado ferreamente às tradições católicas. Quer dizer, o espiritismo não ia aceitar de jeito nenhum. Era quem mandava ali no pedaço. Eu disse que o espiritismo era de lá, mas ele tinha saído e na volta casou com a Irundina. E tinha esse entrave. Não é nem estranho, não é nem incomum nós dizermos que ele não se deu bem com o capitão São Roque. Porque foi o primeiro a tomar a frente, a tentar ver o que era aquilo ali. Por quê? Porque ele já tinha trabalhado como guarda-livro, que era o contador hoje, guarda-livro, em um local chamado, que hoje chama-se Peirópolis, a cidade de Peirópolis. Chamava Paineiras naquela época, que hoje é um centro arqueológico. Nós vamos lá, tem esqueleto de dinossauro, preguiça gigante, um monte de coisa muito bacana, a cidadezinha de Peirópolis, que é município de Uberaba. E ele trabalhou lá com o Frederico Peiró, que era um espanhol, que ele começou a acontecer fenômenos ali e ele aderiu ao espiritismo. Então foi a primeira pessoa que ele conheceu que via isso. Então ele acompanhava ali. Quando ele viu esses fenômenos lá na Fazenda Santa Maria, o que ele fez? Foi até Peirópolis, comunicou o fato para o amigo, para o Frederico Peiró. Frederico Peiró acompanhou ele até a Fazenda Santa Maria. E lá na Fazenda Santa Maria eles tentaram conversar com as pessoas, explicando, olha, para eles não ficarem assustados, porque aquilo ali poderia ser coisa de Deus e não do demônio que eles estavam achando. O que tinha que fazer? Conversar com os espíritos. Conversar com aquelas pessoas. Chamar elas para conversa. Que é o que tem que se fazer sempre para descobrir o que é. Se está vindo do mal, se está vindo do bem. Eles queriam chamar atenção de alguma maneira. Porque quando está tudo apagado, sempre tem que chamar atenção. E foi interessante. Porque a primeira coisa que foi descoberta, a partir das primeiras comunicações, é que aquela cidade era uma fonte de médiuns. Médiuns de tudo quanto era maneira. De médiuns psicógrafos, de médiuns de incorporação, de evidência. Descobriu muita coisa. Aí eles começaram a disciplinar tudo aquilo ali na fazenda. Então foi muito interessante. Tanto que no dia 28 de agosto do ano de 1900, foi fundado o Centro Espírita Fé e Amor. Está até hoje lá. Quem gosta da doutrina, quem gosta do Triângulo Mineiro, visitem a Fazenda Santa Maria. Porque esse Centro Espírita Fé e Amor, fundado no ano de 1900, está lá ainda. Para a gente visitar, para conhecer todas essas histórias ali da Fazenda Santa Maria, do Senhor Mariano, de toda a família dele. Conhecer as histórias de Eurípides Bazanufo e muitos outros ali daquela redondeza. Vale a pena. Então, Peiró continuou ajudando o Senhor Mariano lá, por isso que eles fundaram esse Centro Espírita. E por ironia do destino, o maior inimigo que ele tinha ali, que era o Capitão São Roque, que era o avô da esposa dele, ficou doente de uma perna, nasceu uma ferida na perna do homem lá. E ele já tinha procurado médico de tudo quanto era jeito, que ele tinha a posse, foi procurar médico, mas não conseguiu cura. Aí teve que apelar para o Senhor Mariano, que era um médio de cura, e o Senhor Mariano curou dele. A partir daquele momento, eles começaram a se dar bem e ele começou a ser também uma pessoa simpática à nova doutrina que estava surgindo ali naquele rincão de Minas Gerais. O Senhor Mariano, ele era visto por todos como aquele homem bondoso. É um homem que, quando a gente começa a escutar a história dele, a gente fala, meu Deus, eu devia ter conhecido ele. Ele não me dia sacrifício em socorrer, em confortar sofredores, pessoas desorientadas, com todo amor, com todo carinho, ali naquele local. Só a título de esclarecimento, quando o Senhor Mariano começou a trabalhar na Fazenda de Santa Maria, foi fundado em 1900 o Centro Espírita, logo em seguida, quem começou a passar a mensagem para ele, naquela época, foi o próprio Espírito de Bezerra de Menezes, era quem receitava as coisas para ele fazer. Tanto que a Federação Espírita Brasileira foi investigar para ver quem é aquele matuto lá no meio de um sertão daquele que está recebendo Bezerra de Menezes, que é daqui do Rio de Janeiro. E constataram que realmente era Bezerra de Menezes que acompanhou ele, que acompanhou Eurípides Barzanufo, que acompanhou Chico Xavier e muitos outros aí. E tem tantas casas, espíritas, instituições em todo esse Brasil que homenageiam o doutor Bezerra de Menezes. Mas o Sr. Mariano foi um dos primeiros que começou a trabalhar junto com o Bezerra de Menezes. Então o Sr. Mariano saía a cavalo ou saía a pé para atender doentes, pessoas obsedadas, desajustadas, curava enfermos, até fazendo parto. Levava o que podia, em nome de Jesus. Levava o auxílio bendito a toda parte. Inclusive aos casebres, que eram habitados antes somente pela dor, somente pela miséria. Ele estava ali, aquele homem, acompanhando todo aquele sofrimento que existia naquela região, porque ele não achava médico fácil. Não tinha gente que fizesse isso. Então imagina a importância de um médium naquela época. E nós vamos cantar a música aqui, que é uma música em homenagem a ele, que o título é Sr. Mariano. E essa música é nada mais, nada menos, do que o grande médium Celso de Almeida Afonso, que desencarnou há alguns anos, que fazia as psicografias lá na casa Aurélio Agostinho, lá em Uberaba também. Muito conhecido de todo o Brasil. Celso de Almeida Afonso, a música Sr. Mariano, que nós gravamos também no CD do Grupo Castelar. E que nós vamos cantar como é melhor? Oh, 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 oh. Na estrada, poeira levanta E ninguém se espanta Poeira de paz Montaria leve, cavaleiro alegre Segue seu destino pra falar de amor Vai, Senhor Senhor Mariano No imbornal leva o fardo leve E a dor em breve fica como luz Poeira baixa nessa estrada fina E a chegada é aviso de Jesus Vai, Senhor Senhor Mariano Trazendo a paz nesse novo dia Deste coração de Santa Maria Vai, Senhor Senhor Mariano No imbornal leva o fardo leve E a dor em breve fica como luz Poeira baixa nessa sua estrada A sua chegada é aviso de Jesus Vem, Senhor Vem, Senhor Senhor Mariano Imagine um homem a cavalo Chegando num casebre Chegando nos lugares bem simples e humilde Onde não tinha recurso Levando o lenitivo Pra curar a dor daquelas pessoas Era uma pessoa muito especial mesmo O Senhor Mariano Voltemos agora então pra Sacramento novamente O ano 1903 Euripides Ele era considerado o maior intelectual da região Porém existia três enigmas na vida dele Ele não conseguia decifrar Ele não conseguia resolver Ele não conseguia ajudar Um deles ele não conseguia curar a mãe A mãe tinha aqueles acessos Tinha aqueles ataques Ele não conseguia curar Só curou depois que ele se tornou espírita Porque ele descobriu que era mediunidade Não conseguia entender o porquê dos parentes dele De Santa Maria Pessoas tão boas Pessoas honestas Pessoas equilibradas Se empenhavam tanto Na difusão daquela doutrina do demônio Olha só o que ele pensava E como grande religioso e estudioso da Bíblia Não conseguia entender as bem-aventuranças Então ele tinha esses três problemas na vida dele Que ele queria decifrar, resolver e não conseguia E no início de 1903 Então O senhor Mariano Todas as vezes que ia para Sacramento Ficava hospedado na casa da irmã Da dona Meca E o Eurípides fazia questão Que ele dormisse no quarto Junto com ele Por quê? Porque ficava ali atentando o tio De tudo quanto era jeito Para mostrar que espiritismo não era coisa boa Então as discussões eram calorosas Mas muito bem educadas Porque o senhor Mariano era um homem matuto Mas era um homem muito Muito Simples Humilde E não se alterava Ele usava razão Sim Não tinha intelectualidade Do sobrinho Mas usava razão Mas naquele dia Nesse ano de 1903 Ele não conseguia Dar respostas convincentes Para Eurípides Barzanufo E ele Simplesmente Disse o seguinte Olha você é um moço Inteligente Estudioso Preparado E eu sou um matuto Da roça Do mato Não tenho condições De informar as coisas Para você melhor Mas aí ele pegou um livro E disse assim Olha O que eu não posso explicar Esse livro aqui Vai fazer Por mim O livro era Depois da Morte De Leão Deniz Livro que ele tinha ganhado Da Federação Espírita Brasileira Eurípides Tomou o volume Abriu Abriu na primeira página Onde estava ali O prefácio Né Que é o prefácio Do 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 livro Depois da Morte É fantástico Se lendo só o prefácio A gente já vê O que tem ali dentro Um dos prefácios Mais bem feitos Que eu já vi na minha vida É Aí ele olhou Para o prefácio Virou para o tio E falou Isso é muito bonito E profundo O que ele fez Passou a noite toda Lendo o livro O senhor Mariano Falou que acordava Assim de noite E olhava Ele estava lá Sentado na escrivania Com o candeeiro Né Com a lamparina acesa Lendo o livro Ao amanhecer Do dia Imediato Né O moço Brindou o coração Do senhor Do tio Com alegre exclamação Dizendo Muito obrigado Meu tio Isso é um monumento Aquilo alegrou muito O senhor Mariano Foi esse livro Que fez com que Euripides Se interessasse A se aprofundar Mais naquele conhecimento A partir dali Ele passou a se dedicar Mas ele não Aderiu Tipo assim Ele não se filiou Ele não se tornou Espírita ali Isso aconteceu No outro ano Do ano de 1904 Embora ele já estivesse Estudando bastante Bem interessado Naquilo Continuava com todas As suas atribuições Na cidade de Sacramento Inclusive o secretário Da Da Lá do Da Irmandade Vicente de Paulo Mas Numa sexta-feira santa Né Na sexta-feira santa No ano de 1904 Ele E um amigo José Martins Borges Pegaram o cavalo E foram para A fazenda Santa Maria Que ficava 14 quilômetros Ali de distância Quando eles chegaram lá Estava acontecendo O culto Estava acontecendo Um trabalho No centro espírita Interessante Que só tinha Dois lugares vazios E parecia que Aqueles lugares Estavam sendo reservados Para ele E aconteceu Normalmente o trabalho Na primeira parte Seu Mariano Fez a leitura Do evangelho Abriu para os comentários Falou algumas coisas Interessantes E a segunda parte Seria a parte prática A parte onde Aconteceriam As manifestações Espirituais Naquele momento Da parte prática Eurípides pensou Se realmente Os mortos Podem falar conosco Eu gostaria De receber uma mensagem Mensagem de João Evangelista Olha só O espírito Que ele queria receber A mensagem E que ele me explicasse As bem-aventuranças Mas eu queria Que fosse o Aristides Que passasse a mensagem Isso ele pensando Ele conta Relata isso depois A título De curiosidade Aristides Aristides era primo Dele E não sabia Escrever E nem ler Era analfabeto De pai e mãe E ele queria isso Bastou o pensamento Cessar Que Aristides levantou E fez a mais linda Explanação bíblica Como ele jamais Tinha presenciado Aristides explicou Cada uma das Bem-aventuranças A luz Das três leis Fundamentais Da doutrina espírita A lei do amor A lei da reencarnação E a lei do progresso Aristides explicou Tudo aquilo Com clareza Irrefutável Com a lógica Que Eurípides Ficou abismado Como uma pessoa Que não sabe ler E escrever Consegue ter Um poder de síntese Tão grande Ele viu Que não tinha jeito De não ser Um espírito Que estivesse passando Só que o Aristides Cessou de falar Mas antes de sentar Disse João O evangelista Então era João Que estava passando A mensagem pra ele E depois ele recebeu Tantas outras mensagens De João o evangelista Mas aquilo ali Foi a gota d'água Pra que Eurípides Se tornasse espírita Pouco tempo depois Ele voltou A fazenda de Santa Maria Tinha combinado com o tio Passou ali Três meses Sendo educado Mediunicamente Pro senhor Mariano Ali ele descobriu Que ele era médio Ele descobriu Toda a missão Que ele tinha Quem preparou Bem ele ali Além de muitos Guias espirituais Foi Exatamente Francisco de Paula É Vicente de Paula Vicente de Paula Que falou pra ele Que ele teria que voltar Pra sacramento A A religião católica Estava muito bem representada Era a doutrina espírita Que precisava dele Dali por diante Portanto Ele se retirasse Da Irmandade Vicente de Paula Entregando o cargo Que ele tinha Durante o período De treinamento Ali ainda Nos últimos dias Ele soube De Ele soube De um problema Que tinha Com um empregado Que ele não tinha visto Ali Na fazenda Ele conhecia O Carlos Mas o Carlos Não estava por ali E ele perguntou Pro tio O tio Onde está o Carlos Aí o senhor Mariano Falou Ele mora Em uma casinha Muito simples Do outro lado Dessa selva Pô Era mata fechada Naquela época Ele falou Tio Nós precisamos ir lá Pô Tudo bem Amanhã cedo Nós vamos Era de noitinho Falou Não tio Nós precisamos ir agora Ele está precisando Da gente Falou Meu filho Mas aqui Tem onça Tem animal Tem um monte de coisa É perigoso A gente Passar por isso Ele falou Não Quem tem fé Quem confia em Jesus Não pode Se acovardar Num momento desse Aí eles seguiram Para a casa do Carlos Levando alimento Água E encontraram o Carlos Muito debilitado Porque estava Abandonado ali Ele era portador Da lé Para o Carlos Eurípides Sem nenhum medo Alimentou Aplicou paz E na saída Deu um beijo Na testa Do Carlos Ali Naquele dia Estava registrada A primeira cura Realizada por Eurípides Bazanufo Pois o Carlos Foi curado Da lepra Primeira Muito importante E Vamos cantar Mais uma música Aqui então Essa música Ela tem o título É Hino A Eurípides Bazanufo Do Edson Soares Muito bacana Esse hino Aqui também Sacramento rompe o véu Consolador prometido Esparge no Brasil Central O cristianismo Um rei de vivo É tudo o que nos cabe ser Oh irmão Oh irmão Amigo Ter o Cristo Por ideal Eurípides Vieste do céu De muito além Eurípides Eurípides do céu Eurípides do céu O mentor O mentor O mentor Vicente de Paulo Abricou das funções Que exercia Na igreja E ele Embora explicado Todos os motivos Explicando aquela decisão Dele Não foi compreendido E a cidade De trabalhar com ela 11 de junho Em tantos anos Eles continuam fazendo E vão continuar a vida toda É muito bacana Isso aí E Com Essa Adesão dele A doutrina espírita Ele resolveu Fundar o colégio Allan Kardec Mas Ele se desdobrava Ele se desdobrava Para dar aula Porque muitos professores Tinham ido embora Então ele era diretor E era professor De várias disciplinas E mesmo assim Ainda acrescentou Ao programa de ensino A doutrina espírita Colocou a doutrina espírita Para ser ensinada No colégio Lá que ainda era Liceu sacramentano Então Isso causou Ainda mais descontentamento Para os pais Que aí começaram A tirar os alunos Da escola E Eurípides Ele ainda pensava assim Poxa vida Eu estou fazendo tudo certo Eu estou seguindo o conselho De todos os meus guias espirituais Mas parece que Eu estou sendo abandonado Parece que está tudo Saindo fora Então ele entrou Até em uma fase Meio de prostração Que hoje a gente chama Meio depressivo Então ele ficou muito triste Com essa situação Que estava acontecendo E certo dia Um tanto recolhido Pensativo Triste Surgiu à frente dele Um espírito de luz Esse espírito de luz Surgiu à frente dele E se identificou Mas ele vendo aquele espírito Ele falou Não é possível Eu estou passando Para uma fase tão difícil Eu sei que eu estou Meio variando Digamos assim Estou aí melancólico Estou tudo isso Eu acho que isso aí É confusão Um espírito desse Não pode querer aparecer Aqui na minha frente Eu que estou imaginando Ele estava se depreciando Tipo assim Ele não acreditava Que o espírito daquele Estivesse ali Mas o espírito Era muito forte mesmo E obrigou ele A ele dar comunicação E a comunicação O espírito fez ele dar Pela psicografia Fez ele pegar O lápis ali E escrever A mensagem Que o espírito Estava passando Que dizia Assim Não feche as portas Da escola Apague a tabuleta A denominação Liceu Sacramentano Que é um resquício De orgulho humano Em substituição Coloque o nome Colégio Allan Kardec Ensine o evangelho De meu filho Às quartas-feiras Institua um curso De astronomia Acobertarei O colégio Allan Kardec Sob o manto De meu amor No final Assino o documento Precioso Maria Serva do Senhor Era Nossa Senhora Que estava ali Passando aquela mensagem Para ele Para ele seguir Firme Que ela estava Acobertando o colégio Allan Kardec Com o manto dela Mas que mudasse Tirasse dele seu E colocasse Allan Kardec Olha que bacana Muito interessante Essa visão De Euripides Com Nossa Senhora Trazendo essa mensagem Linda para ele Por isso que nós colocamos Lá na outra música Que ele era Mensageiro de Maria E a gente vai Homenagear ela também Aqui nesse momento Ave Maria Ave Maria Maria Mãe Santa Semente Do Amor Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Cheia de graça Mãe de Jesus É o fruto De teu ventre Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Que Concebeu Amor Em Cristo Nosso Senhor Madre Fim Generosa Generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 estimam da própria Nossa Senhora para ele. Outras vezes eram outros espíritos, Jonah Dark, Paulo de Tarso, Pedro, Felipe e outros discípulos do Cristo apareceram muitas vezes. Todas essas mensagens existem em livros para a gente ler, que são muito interessantes. Os autênticos ainda existem lá em Sacramento para a gente ver essas mensagens. E livros completos também falando, mostrando todas essas mensagens que Euripus recebia. A metodologia aplicada pelo professor Euripus era sempre elogiada por todas as fiscalizações educacionais que eram realizadas no colégio, onde eles constatavam que ali existia um método inigualável, testemunhavam algo que os alunos tinham prazer de aprender. Demonstravam alegria, demonstravam felicidades, que não era comum naquela época. Perdão. Agora, vamos falar um pouquinho. Euripus bazanufo tinha muitos desdobramentos. Eram comuns, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele dizer o que estava acontecendo sem ninguém saber. Inclusive, quando foi assinado o Tratado de Paz, no dia que foi assinado, Euripus anunciou que o Tratado de Paz se desdobrou. Quando voltou, falou, eu tenho alegria de anunciar que a Primeira Guerra Mundial encerrou hoje. o Tratado de Paz foi assinado. Só depois de um mês ou mais é que o Brasil ficou sabendo todo, que aí chegavam os navios trazendo as informações pra falar isso, porque naquela época não tinha as coisas rápidas. Então, ele antecipou muito muito antes que a lei tinha sido assinada, né? Que o Tratado de Paz tinha sido assinado. Então, acontecia muitas coisas interessantes com ele. Outro interessantíssimo que eu quero contar pra vocês é que está no livro do... do... um dos livros do... do... A Vida Escreve, pela psicografia de Chico Xavier, do Espírito Hilário Silva, ele conta o seguinte, que certa noite, após ele adormecer, deu adormecida, ele se desdobrou espontaneamente, né? Não era sonho, era um desdobramento mesmo. Ele sentiu-se subir, 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 notando uma atmosfera cada vez mais límpida, tênue. Então, ele viu-se, então, numa paisagem muito linda. Olhando à sua volta, ele reparou que ao longe havia alguém sentado como se estivesse meditando. Ele foi se aproximando, se aproximando. Quanto mais se aproximava, mais a fisionomia fazia com que ele lembrasse de alguém. De fato, era quem ele estava lembrando. Era Jesus que estava ali. Só que ele percebeu que Jesus estava chorando. Ele se sente preocupado, se aproxima e falou, mestre, por que choras? Mestre não respondeu nada. Ele perguntou de novo, mestre, por que choras? Jesus não respondeu nada. Aí, ele resolveu a colocar uma sentença ali para ver se era aquilo. Mestre, o senhor está chorando pelos que não conhecem o seu evangelho? Aí, Jesus respondeu, não. Eu estou chorando pelos que conhecem meu evangelho, mas não colocam em prática. Diz que a partir daquele dia, nunca mais Eurípides deixou de falar do evangelho de Jesus até o final da vida dele. casos bonitos, engraçados que existem na vida de Eurípides. Por exemplo, aqui só para gente, quem contou essa foi o João Berbelta, para a gente. Ele conta que um senhor veio buscar um remédio para a esposa, aí chegou ali naquele dia que vem para ali, vai para a feira, toma umas cachaçinhas, e depois foi lá no doutor Eurípides, que todo mundo chamava, e pediu um remédio para a esposa dele. Ele deu uma garrafinha, um remédio homeopático, é claro, pediu para ele entregar. Ele falou, você entrega, dá para ela, ela tem que tomar tantas vezes por semana. Ele saiu dali, aquele solzão, né? Deu sede nele, o que é que ele fez? Bebeu o remédio. Aí, falou, e como é que eu chego em casa sem esse remédio? Aí foi lá e pegou numa bica, encheu, encheu na água. Chegou lá, deu para a mulher, falou, você tem que tomar tantas vezes por semana, que ele falou que você vai ficar boa. Aí ele passou a semana que ele tinha que voltar de novo, a garrafa tinha acabado, a esposa falou, olha, eu já estou quase ficando boa, eu acho que se ele mandar mais uma dessa aqui, eu vou ficar boa de uma vez, pede outra para ele. Aí o homem voltou sem entender nada, falou, meu Deus do céu, bebeu, a mulher bebeu água, ele está achando que está boa, aí voltou lá, aí chegou, doutor Euripides, a minha esposa está quase boa, pediu para o senhor fazer outra garrafada dessa para ela, será que o senhor pode fazer isso? Ele falou, é meu filho, posso sim, porque quem tem fé, até a aguinha da bica cura, né? Olha só, ele antecipava as coisas, né? Tem o caso de um homem que veio buscar ajuda para ele fazer um parto também da esposa, quando ele chegou para pedir ajuda, ele falou, seu filho já nasceu, nome dele é fulano, pode voltar lá, ele falou, não, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, não, eu estive lá e fiz o parto da sua esposa. Falei, mas como é, o caminho que eu venho só existe esse, eu não cruzei com o senhor em lugar nenhum. Falei, não, pode voltar, sua esposa já teve neném, está tudo bem. Quando o homem voltou para casa, falou, não se é muito demorado, porque o doutor Eurípides veio aqui, já fez o parto, a criança já nasceu e você só chega agora. Que interessante, né? Outro caso que ele saiu com os amigos para ir tratar de um doente, mas quando chegou no meio do caminho, falou, a gente não precisa ter mais pressa agora, que o senhor já desencarnou. Realmente, quando chegava lá, já tinha desencarnado. Outro caso que ele chamou um amigo para socorrer um homem que estava com a perna quebrada. Falei, mas como é que o senhor sabe, foi uma bezerra de Menezes veio aqui e disse que eu tinha que daqui a tantos quilômetros buscar esse homem que ele caiu do cavalo e quebrou a perna. De fato, quando chegar lá, tinha acontecido isso. Outra coisa interessante também, para a gente já estar se aproximando aqui do final, em meio ao atendimento dos enfermos contagiados pela epidemia chamada gripe espanhola. Olha só, Eurípides viveu isso e foi embora por causa disso, em 1918. Então, a gripe espanhola matou 30 mil pessoas no Brasil e Eurípides Bazanúva era de uns que estavam ali o tempo todo curando muita gente, atendendo muita gente. Não existia remédio. Ele tratava ali do jeito que ele podia com homeopatia. Salvou muitos e muitos. Mas chegou no dia 24 de outubro de 1918, ele se sentiu febril e percebeu que ele tinha sido contagiado. Continuou trabalhando ali do mesmo jeito, mas a família insistiu para que ele repousasse, para talvez entrar entre os que escapariam. Mas aí, quando passou mais alguns dias, ele chamou a todos e fez a previsão que no dia primeiro de novembro, às 5 e 30 da manhã, ele estaria partindo para o plano espiritual. Realmente, no dia 1º de novembro, ele foi para a pátria espiritual. Desencarnou ali coisa de meia hora de diferença do que ele tinha falado. Mas ele também previu o dia que ele ia. Provavelmente, a espiritualidade chegou e avisou, olha, você vai ter que voltar para a sua pátria original. Esse homem que marcou o Brasil inteiro. A imprensa, né? Então, ele foi, ele e o enterro ocorreu naquele dia mesmo, era uma sexta-feira, às 17 horas do dia 1º de novembro de 1918. A imprensa publicou o seguinte, Eurípides Barzanufo era a sublime personificação da caridade na sua forma perfeita. Esquecia de si mesmo, ele aconselhava, reconfortava, levava ao enfermo, além da receita e do remédio, o conforto moral e o óbulo material arrancado aos seus próprios recursos, produto de seus labores. Foi publicado no Jornal do Triângulo, no dia 17 de novembro de 1918. O Jornal da Lavoura foi o apóstolo do bem. Ao seu lado, nenhuma lágrima ficou sem consolo e sem bálsamo, dor nenhuma. E a gente homenageia esse grande homem, nesse dia de hoje, que ele está completando aniversário, com essa música que tem o título de apóstolo da caridade, a nossa irmã Denise Oliveira, para encerrar o nosso, a nossa palestra musical de hoje, né? O nosso evangelho musical sobre esse grande, Euripides Vazanufo. Olho no céu, vejo uma luz, nos convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens, fala de Deus, o Criador. Desce entre nós, os aflitos, os conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre, Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Euripides, Euripides. Euripides, Euripides. Falar de ti na terra, é falar de Jesus. Jesus. Falar de ti na terra, é falar de Jesus. Apóstolo da caridade, Euripides. Euripides, Euripides. Falar de ti na terra, é falar de Jesus. Euripides, Euripides. Falar de Euripides na terra, é falar de Jesus. Que é o espírito da esfera crística. E a gente só faz aqui também para vocês uma analogia. Vejam bem, nós falamos de Senhor Mariano. Começou lá na fazenda Santa Maria. Tudo isso estava sendo preparado, se nós formos imaginar. Senhor Mariano recebe tudo na fazenda, prepara Euripides Barzanufo. Euripides Barzanufo deixa a base de sustentação em todo o triângulo mineiro, todos os seguidores ali de Euripides. E no ano de 1959, chega em Uberaba, o grande Chico Xavier. Então, quando Chico Xavier chega, que precisava dar continuidade nas informações doutrinárias, mostrar o lado consolador e todo complemento da doutrina espírita, a base já estava pronta, deixada por Euripides, por consequência do Senhor Mariano também. Desejo a todos vocês, tudo de bom, que a espiritualidade de luz ilumine o lar de cada um de vocês, que vocês possam receber os passes reconfortantes que a espiritualidade nesse momento emana para todos os nossos lares. Que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha fé, que a gente tenha sempre perseveranças para continuarmos na trilha do bem. Porque se Deus quiser, logo a gente estará ao vivo fazendo para vocês esses evangelhos, fazendo para vocês as nossas prevenções, as nossas palestras e abraçando fraternalmente. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.